Wanderlace, aqui é seu Atari e agora vamos dar uma olhada na parte interna do seu aparelho aqui está a saída V que foi feita pelo outro técnico a chave está enroscando está vendo? está muito ruim está um pouquinho melhor está bem pior a placa no geral está boa está um pouquinho suja mas está boa e agora vou fazer os repados o Atari já está pronto a saída RCA o cabo de força aqui na parte interna os capacitores trocados as chaves foram limpas e recuperadas agora funciona perfeitamente não enrosca mais tudo certinho e agora vou montar o aparelho já está montado está no meio de série repare que ele ficou perfeito bem bonito aqui a parte de trás dele a saída ficou bem alinhadinha o acabamento ficou excelente e agora vou plugar os cabos e fazer o teste de funcionamento então darei início aos testes River Raid selecionar dois jogadores tiro direita esquerda direita esquerda tiro para cima e para baixo ok? agora vamos ver o segundo jogador tiro deixa eu posicionar melhor aqui direita esquerda tiro para cima e para baixo funcionamento perfeito voltando para o primeiro jogador e vou colocar outro cartucho outro cartucho é o super comando colocar a chave de dificuldade na posição A selecionar dois jogadores na posição A ele tem o tiro longo então esquerda direita para baixo e para cima para baixo para cima agora a chave de dificuldade na posição B de bola entra a metralhadora então os controles e chave de dificuldade funcionando perfeitamente agora o segundo jogador chave de dificuldade na posição A para a esquerda direita para cima e para baixo chave de dificuldade na posição B de bola funcionamento perfeito voltando o controle para o primeiro jogador o último cartucho que eu queria testar é o original Pac-Man funcionamento está perfeito tudo certinho quase não querem sentar a casinha pegou voltando o controle para o segundo jogador agora eu estou com medo não quero sair da casinha de novo então é isso aí o funcionamento está perfeito espero que você goste do resultado final agradeço a confiança por ter deixado o seu aparelho comigo um forte abraço e fica com Deus até mais e fica com Deus e fica com Deus e fica com Deus